A cheia de 2021 está ainda mais complicada em relação às outras para a população mais vulnerável. Não só pelo nível do rio, mas também pela crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. O preço da madeira este ano está mais alto. Construir plataformas ou subir os assoalhos custa entre R$ 600 e R$ 700, dependendo do tamanho da casa. Um custo muito alto para quem precisa do material. Se formos considerar os fatores circunstanciais do momento, é uma soma altamente complicada. Uma soma de fatores altamente complicada. É custo de vida muito alto, falta de emprego, doenças, preço de remédio. Então, tudo está conspirando contra, principalmente, a população mais carente. Sem dinheiro para comprar madeira, há mais de uma semana o Emerson só consegue usar este cômodo da casa, herdada pelo avô. Todos os dias, precisa caminhar pela água que sobe pelo esgoto. Essa é a segunda vez que o Emerson vê a casa onde nasceu dessa forma. A primeira foi em 2012. A diferença daquela cheia, para esta, é a situação financeira. Em 2012, a gente ainda conseguiu uma madeira, né? Para fazer aquela marombazinha aqui, para entrar e sair. Que agora, de 2021, está tudo devagar. A pandemia levou muita gente à pobreza, principalmente no Amazonas. Aqui, cerca de metade dos quase 4 milhões de habitantes vivem com o equivalente a R$ 154 por mês. E com um custo de vida cada vez maior, muitas famílias só conseguem arcar com lugares assim. A gente tem em torno de 30% a 39% de um déficit de moradias no estado do Amazonas. Isso segundo também os dados do IBGE. Também segundo os dados do IBGE lançados no final desse ano, a gente tem um aumento de cerca de 30% da população no que se refere ao risco social e à questão da pobreza. Mas também a gente tem outros problemas, que é o risco alimentar. No Brasil, atualmente, a gente tem 50% das pessoas correndo risco de segurança alimentar. E quando a gente fala de segurança alimentar, é de acesso à próxima alimentação, à próxima refeição. O sociólogo acredita ainda que apenas a implantação permanente de programas sociais pode ajudar as famílias a não serem tão afetadas pelas próximas cheias. A gente precisa ter um programa de redistribuição de renda, porque nós temos um PIB interno muito alto. A Zona Franca produz bastante recursos, bastante valores. Esse valor precisa ser redistribuído, principalmente para a população que se encontra em situação de risco. Um programa de redistribuição para além do programa de redistribuição conhecido como Bolsa Família. Gostou desse conteúdo? Então aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente publica aqui no YouTube, o melhor da TV Acrítica.